Música 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 Faz uma coxinha e quem está do seu lado Mostra a canje e dê um abraço Faz uma coxinha e quem está do seu lado Faz uma coxinha e quem está do seu lado Faz uma coxinha e dê um abraço Apesar do meu coração Agora um sorriso eu te passo uma coxinha Agora um sorriso eu te passo uma coxinha Mesmo que ele seja assim, janelinha Agora um sorriso eu te passo uma coxinha Agora um sorriso eu te passo uma coxinha Mesmo que ele seja assim, janelinha